El Salvador com uma palavra, putz! Pra mim é uma conquista, né? Gratidão. Paraíso das direitas, né? Não tem como, é isso? Direitas infinitas, é isso, direitas infinitas. Caliente! El Salvador é buena vibra! Tchau, tchau! El Salvador provou-se a um dos destinos mais cabeçados dos últimos tempos. Abrimos a temporada de 2018 não com um, mas com dois grupos aqui do Paraíso das Direitas Perfeitas. Mais uma vez, a maior parte do grupo é de goofs, o que prova que a busca pelo aprimoramento do backside também tem sido constante. É, já é minha terceira BBQ, eu estou muito feliz de estar aqui. É a minha segunda BBQ, eu gostei tanto da primeira que eu voltei em menos de três meses para a segunda BBQ. Depois que eu descobri como é bom... Eu imaginava que eu ia voltar tão rápido, tão cedo, depois de duas BBQs, né? Foi na vigésima, agora a gente já está na vigésima terceira. O país é incrível, as ondas são incríveis, as praias são maravilhosas. É a primeira vez que eu venho para um lugar que é só direita, né? Nessa trip a gente fez um roteiro um pouco diferente, fomos de acordo com o Suel e começamos a trip em Las Flores, que é uma outra região. Foi demais também, é um fundo de areia, uma praia linda. Acordava ceitinho, dava uma caminhadinha de um, dois minutos, já estava na praia. Você ali no pico, olha, vê um monte de pelicano passando com aquela bolona laranja do lado. Eu de verdade, eu nunca, na minha vida, eu vi dias tão lindos. Música 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 As direitas, perfeitas, sem crowd. E o crowd, quando tinha, éramos nós todas meninas. E teve um dia que tinha mais umas quatro meninas a mais. E a gente teve a oportunidade de ver um monte de menina quebrando. E é muito legal você ter, tipo, uma mulher como inspiração. Então não era só a Bruninha quebrando, tinha umas meninas que tão morando aqui também. E foi bem legal. Tchau! Música 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 É muito especial ver que a Silvia, aos 62 anos, acompanha a Marina na surf trips para poder estar mais perto da filha, vivenciar toda essa paixão que a Marina tem pelo surf. Porque ela cansou de ficar sentada na areia só vendo a Marina se divertir e quis participar dessa diversão junto com ela. A parceria e esse companheirismo a gente procura sempre manter, né? Tinha que faltar alguma coisa aqui se ela não estivesse junto. Música Ver a Silvia foi incrível, foi uma surpresa maravilhosa, né? E a Silvia é uma fofa, né? 62 anos surfando. O surf, ele tem disso, né? Ele agrega todas as, todas as idades. Música Música E esse ano, na verdade, me surpreendeu. O kit veio maior ainda. Pode mandar mais aquele muffin de banana, que é ótimo. Música Os produtos são incríveis, é tudo de muita qualidade e a gente se sente mimada na viagem. Assim, é bacana você estar indo para um lugar esperando ondas incríveis e ainda ganha um kit incrível cheio de coisas bacanas dentro. A gente se sentir mais querida ainda. Música Nesse grupo temos várias modalidades de prancha, desde bodyboard a longboard. E isso acrescenta experiências na vida de cada menina sobre o conhecimento do mar e conhecimento sobre o surf. Música Eu nunca tinha convivido com uma surfista tão incrível, assim, que soubesse tanta coisa. E, na verdade, acho que ela sabe muito mais do que eu esperava. Me surpreendeu bastante. Música Eu tenho muita vontade, assim, de evoluir no surf. Por isso que eu faço as barcas da BBQ. Porque isso me ajuda bastante, assim, e é o único momento que eu vou poder respirar de verdade o surf. Tirar vários dias para poder surfar, aprender, dar uma olhadinha no vídeo no final do dia, pegar as fotos, ver o que pode melhorar, qual vai ser o próximo passo a dar. Eu já senti, assim, nessa semana uma evolução que talvez eu não tenha tido em 10 anos. Se não fossem as dicas dela, tenho certeza que eu ficaria sempre perdida nos picos. Música 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 Depois dos dias que passamos em Las Flores, a gente veio para La Libertá, que é uma outra região aqui de El Salvador, onde tem mais opções de ondas e foi incrível ver as ondas que elas pegaram. Música Até fiquei pesquisando antes para saber como é que ia ser, via lá o Paraíso das Direitas, ficava imaginando, falei, ah, vai ter uma ondinha de 3 segundos, 4, já achei que ia ser, nossa, incrível. Chega aqui tem onda de 20, 30, 1 minuto e a galera não cai, a onda abre, 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 abre. E hoje a gente surfou em La Paz, foi o nosso primeiro dia lá e foi onde a Cakes, que a nossa longboard, pegou uma onda incrível de 40 segundos, foi muito legal. E a gente pegou um La Paz, um clássico. Na hora que a gente chegou na praia aparecia filme, aquelas linhas de direita até lá o fundo. Música Aqui parece que a onda abre mais, né, por ser fundo de pedra, não sei, a onda é muito extensa, ela é lisinha assim, então você fica à vontade para testar. Música Todos os dias tem sido incríveis. Eu estou super feliz de ter voltado e eu senti muita diferença na evolução da barca passada para essa, e isso me deixou mais empolgada para a terceira, para a quarta. Eu acho que é essa alegria ser compartilhada que é realmente a essência da nossa surf trip. Espero que nas outras, até não sei quando, enquanto eu puder, eu espero ainda voltar em muitos lugares e participar em muitas dessas barras. Música Agradeço a Deus por poder ter escolhido isso como estilo de vida, porque me faz bem e eu gosto de tudo que me faz bem. O surf, pra mim, é paz e paz é a coisa mais importante na vida. Música Música Música